Somos amistas, somos irmãos Com nossa dispersão Somos artistas da ilusão Quem fala o corpo da ilusão A gente sonha com uma ilusão Vai afundar em busca da razão Seu trabalho da nossa ilusão vai acabar O samba é o nosso jeito de amar A emoção, o samba faz É a nossa fé, a oração que nos liga É a nossa fé, a oração que nos liga É a nossa fé, a oração que nos liga Com nossa tensão Somos artistas da ilusão Quem fala o coração A gente sonha com uma só missão Vai afundar em busca da razão Pensando que a nossa ilusão vai acabar Buscando no canto um jeito de se libertar Dos pais que a vida recente e o trabalho de te agarrar O samba é o nosso jeito de amar É a emoção, o samba faz É a nossa fé, a oração que nos liga Que a vida recente e a morte recente e o trabalho de te agarrar É a nossa fé, a oração que nos liga É a nossa fé, a oração que nos liga Que a vida recente e a morte recente e o trabalho de te agarrar Que a vida recente e o trabalho de te agarrar